Fala galera, que é o Galo? E aí o Galo? Este é o King of Things! Cara, você falou de uma maneira muito esquisita isso. Pô achei massa, achei estiloso a parada, achei estiloso. É um jogo então da ZeptoLab, né? Pra Android e OS grátis. Pra quem não sabe a ZeptoLab é a criadora do... Pô, como é que ela é? Cut the rope. Sério cut the rope. Pô lá, começando bem então, meu calabouço foi invadido. Teu dungeon? É, eu tenho um dungeon, um calabouço, né? Um calabouço. Olha lá, melhorou a minha capacidade do grampo que eu tinha mandado melhorar antes, agora terminou. Ué, que beleza. Ganhei mais um bagulho aqui. Eu realmente não tô entendendo, eu só tô com a casa focada ali. É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Tá o seguinte, eu sou um ladrão neste jogo. Eu sei, eu sei. Tá ligado? E daí você tem teu próprio esconderijo, né? Tá. E daí essas gemas, na verdade, que eu até agora também não me liguei qual é que é de ser gemas, mas elas determinam teu poder, tá ligado? Quanto mais gemas, quanto mais alto for o nível das tuas gemas, esse número aqui, a soma de todas, mais alto é o teu ranking, né? Certo. Então o meu é, atualmente, acho que é 270, sei lá, por aí. Eu queria entender porque tem uma linguinha ali na boca do cara. Cara, não, é um olho isso. Não, ali, aqui. Então, é um olho isso, uma boca. Não, é só uma linguinha. Bom, então, mas só pra, né? Eu coloco aqui essa porra dessa gema, vai ficar 4 minutos, vai dobrar o poder dela pra, vou ganhar-se mais 110. Mas beleza, foda-se. Cara, que jogo merda, né? Pô, tem que acelerar, acelerou, me deu uma aceleração grátis aqui, excelente. Olha lá, subiu o meu ranking em 19 aqui, tá ligado? Certo. Acho que eu subi 19 lugares no ranking, ou eu tô no bronze de 19, não sei. Você realmente não sabe o que tá acontecendo. Eu não sei o que significa isso, eu não sei o que significa isso, mas eu tô com 380 de poder agora. Cara, como é que você jogar essa porra? Vamos atacar, vamos atacar. Então é o seguinte, eu tenho, né? Você já tava no jogo? Tô, porra, que eu jogo? Calma, calma. Mas aquilo já era o jogo. É, é a tua base, daí você tem o ataque aqui, tá ligado? Puta, que pariu, mano. Mas aí então é o seguinte, tipo, aqui primeiro deixa eu atacar o totem aqui. Que porra é essa? Não, totem não é. É, é um ataque, beleza. Ah, pode escolher um conjunto de armadilhas. Ah, vou ganhar armadilhas pra minha defesa. Vou me mudar, minha casa vai mudar, excelente. Vai. Vai mudar minha casa. Ok. Então é o seguinte, a minha casa eu coloco uma defesa nela, né? Então eu posso escolher onde eu vou colocar, tipo, as minhas armadilhas. Ah, dá até pra melhorar aqui, beleza? Grátis, ok. Ué, ele tá me dando um monte de coisa, beleza? Caralho. Já entendi. Já entendi. Tá enrolando demais essa porra. Não quero mais enrolação. Bom, então aqui é a minha nova casa, né? Então vocês podem ver, tem um inimigo aqui. Então os caras, tipo, outros jogadores podem tentar invadir minha casa pra roubar dinheiro ou roubar gema, tá ligado? Certo. E daí o que eles fazem? Ele vai entrar por aqui e tem que chegar até o outro lado lá, tá ligado? Primeiro ele tem que acertar qual das chaves é a certa, né? No cadeado. E daí tentar chegar até aqui, tá ligado? Nisso ele tem que passar por armadilha, por esse inimigo, blá 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 blá. Beleza, vamos jogar de uma vez? Essa porra tá enrolando demais já. Então vamos lá no nível 7. Estou no nível 7? Bom, beleza, vamos no nível 7. Então olha lá, vamos tocar pra invadir. Tem 4 cadeados, eu tenho 11 chaves ali em cima, como vocês podem ver. Essas chaves é tipo energia, tá ligado? Você vai, às vezes aqui eu posso chegar... Olha lá, caguei. Caguei, acertei de primeiro. Cagaram. Então olha lá, eu tenho uma vida aqui, eu tenho 40 pontos de vida. Aquele meu carinha é aquele pretinho ali, ó. Então eu tenho que chegar... Caralho. Não! Tá, não deu. Então aí eu tenho que chegar lá do outro lado. É, mas aí você pode tipo... Você pode... Tá de boa, tá ligado? Olha lá, consegui. Tipo, você pode morrer algumas vezes porque você tem 40 pontos de vida, tá ligado? Iiii... Daí você chega do outro lado, ganha ouro, né? Ganha uma experiência, esse verdinho aqui é a experiência. E vai indo, tá ligado? São mais de 80 fases aí. Daí tem os adversários online, né? Que são aqueles que você invade... Tanto eles só invadem seus calabouços, como eu posso invadir o calabouço do cara. É o terceiro, o terceiro, o terceiro. Não? Não é o terceiro. Não, é o segundo, é o segundo. É o segundo, velho. É o segundo, velho. Que bom, que bom. Não precisamos gastar todas as vezes. Tá, ó. Agora vai ser forte essa porra. Cadê você? Eu tenho que chegar lá... Eu tenho que chegar lá do outro lado do Crysis, tá ligado? Morrer. Calma aí. Parabéns. Uh. Pronto. Calma aí. Acho que acabou. Vai, pô. Pô, reagimos. Cara, eu tenho toque. Você quer colocar um bagulho no meu toque? Meu Deus. Que merda. Pô, subi de nível. Tô nível 2. Vamos jogar mais uma só aqui então, nesse modo história, né? Vamos lá. Nível 8. Vamos invadir o nível 8. Ele tem... São mais de 80 níveis até o momento, né? Certo. Ele já... Era um jogo que na verdade já tinha pra iOS e agora chegou pra... Não. Então é o terceiro. E daí agora chegou pra Droid, tá ligado? Aham. Vamos lá, vamos lá. Tá. E de uma coisa. É de graça, né? É de graça. Você já viu alguma propaganda no meu jogo? Não. Propaganda não. Tem aqueles trecos de pagar pra liberar a base. É, ele tem IPs, né? Que são essas gemas azuis ali em cima, que vocês podem ver. Deixa eu tentar passar. Você usa pra acelerar os timers, tá ligado? Ae. Vamo lá. Ah! Cara, deixa eu, deixa eu. Tá, não pode... Então, beleza. Cê sacou, né, esquema. É igual aquele Shadow Blade lá, mano. Eu não saquei. Mesmo esquema do Shadow Blade, tá ligado? Eu não sei o que que é isso. Shadow Blade, mano. Cê adorou o jogo. Não, não é. Usa um dedo só, seu pau no cu. Ah, tá. Eu... Não. Não, não. Ué, mas por quê? Quando ele vai pro outro lado? Pula, pula, cara. Igual Shadow Blade, pau no cu. Pula duas vezes. Isso aí, é. Cagou ainda. Putz, educa. Passar vai ser muita cagada. Meu Deus! Que cagão do caralho. O que viram agora? O cara não sabe nem jogar e passar tudo aqui. Que cagão da porra, velho. Meu Deus do céu. Ai, que filho da porra. Quando o cara é bom, ele é bom, velho. Que verdade, hein? Cagou pra caralho. Pô, galera. Mas o jogo é isso aí. Não tem mais muito o que mostrar aqui. Você só vai editando teu calabouço aqui, né? Posso mudar a armadilha de lugar pra ficar mais difícil aqui e tal. Colocar o monstrinho mais pra cá. Mas aí, pra mudar, teria como deixar impossível, né? Se eu pegasse essas duas paradas e enfiasse aqui, né? Tipo, não tem como passar da serra. Cara... Mas, pra poder salvar isso aqui... Não, pra poder salvar isso aqui, eu tenho que passar meu próprio calabouço duas vezes, tá ligando? Aí você pode salvar e manter isso aqui. Ou seja, ele tem que ser passável, né? Tem que ter como sair sem salvar. Eu não quero salvar. É, porque daí você joga com outro cara e daí ele tem que... É, ele tem que... Vai tentar invadir tua base e tem que ser possível passar de fase de alguma maneira, né? Conseguir invadir. Tem também missões aqui, né? Pra você ganhar aqui, moedinha e experiência, né? Vai passando com o tempo. E o jogo é isso aí, galera. E vamos às notas, né? Vamos lá, vamos lá. Simbora. E aí, Edu? O que você achou? Cara... Os gráficos são razoáveis. Uhum. Não são bons, nem são ruins, são... Então... Tão merece, tão merece. O áudio também, whatever demais. Não tem nada de marcante nele. Daí... Jogabilidade. Jogabilidade é o que pega, velho. Aham. Primeiro que eu realmente não entendi como é que funciona aquela porra do... Sim. É meio complicado. Não é tão, tipo... Vai pra esquerda, vai pra direita. É, ele não é óbvio, tá ligado? Às vezes dá pra, tipo, quando você tá preso numa parede, você pula e daí arrasta o dedo pra esquerda e ele vai pra esquerda, tá ligado? Então é que tal, você não sabe o que realmente tá acontecendo, parece. É, ele não é claro, o controle não é muito... Exato. E... Puta que pariu, a gente fez mais gameplay tentando abrir o jogo do que jogando. Sim, sim. De tanto treco e ficar ganhando, ganhando, perdendo, escolhendo. Cara, que treco chato, é sempre uma merda isso. Cara, diversão é isso, cara. Eu não achei legal e, tipo, dá pra você gastar um tempo nele e tal, se realmente tiver muita paciência pra aguentar os menus. Uhum. Só que tem o treco dos VIPs e tal, e no final eu acabei dando uns 5 e 6. 5 e 6. E você, cara? Gráficos é razoáveis, não são ruins, né? Ele é bem detalhado até o 3D dele, apesar que o personagem é meio sem gracinha, as coisas são tudo meio sem gracinha, então é, bem mais ou menos. O áudio do jogo até achei razoável, assim, a musiquinha dele não irrita, até combina um pouquinho, assim, com o tema. Não é, não achei ruim o áudio. A jogabilidade é bem estranha, realmente, você não se sente totalmente no controle do personagem, né? Assim como era no Shadow Blade, né? Que você conseguia arrastar e fazer, tipo, era um troço muito mais interativo, assim, né? Ele é um pouquinho mais, é estranho, eu não sei, não é muito bom. E a diversão, eu acho que se fosse feito como um jogo só de fases, e sem a merda do sistema de energia, porque aquelas chaves ali na porra das, pra abrir as portas é um sistema de energia, você tem 11 chaves, as fases tem 4 portas, ou seja, você pode gastar até 4 chaves pra conseguir entrar numa fase, tá ligado? Cara, eu fiquei um pouco confuso, mas eu tô entendendo. Não, você vai entender, porra. Então, se você gastar, digamos que você gaste 4 chaves... Você tem 11. Você gasta 4, você fica com 7. Gastei 4, consegui entrar na primeira, tá ligado? Errei 3 portas, acertei a última, gastei 4 chaves. Ou seja, às vezes, talvez você não consiga nem jogar 3 fases se você errar todas as portas seguidas. Que 2 fases e mais 3 portas da outra, você vai ter gastado as tuas 11 chaves, tá ligado? Ou se você cagar no máximo, você vai jogar 11 fases, que também é pouco, na minha opinião. Mesmo você abrir a porta na primeira, você já perde uma chave? É, você perde uma chave. Então, tipo, se ele fosse feito como um jogo tipo Candy Crush, que só a fase, não tem nada daquela merda de base, de invadir o caralho A4. É só a fase, muitas fases de quebra-cabeçazinha, pra você ir pulando, passando a armadilha, o jogo faria muito mais sucesso. E sem sistema de energia, obviamente. Tá ligado? Podia ter um sistema de vida ali, de você perder aqueles 40 pontos de vida, sei lá, algo que desse pra você jogar mais fases, né? Pelo menos, não só isso aí. E eu acho que faria muito mais sucesso, então acho que é um jogo meio... Não sei, não gostei do negócio de base, ele não combina com o tipo de jogo. E pra mim, então, eu dei uns 6 e 2 de nota, ele ficou com uns 5 e 9 de média, né? Aham. Então o jogo realmente é mais ou menos... Não recomendo. É, não recomendamos. Mesmo sendo eu de graça... É, se vocês quiserem baixar, né? iOS e Android grátis, vai estar aí embaixo o link pra download. Não tem para o Windows Phone. Não tem para o Windows Phone. Exato. Mas é isso aí. Acesse o nosso site, Google+, Twitter, Facebook. Deixem um comentário aí do que acharam do jogo e dicas pra outros jogos pra gente fazer. Inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, favoritem, se puder, que ajuda. Caralho. É isso aí, galera. Até a próxima. Um abraço. Um abraço.